Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês aí as compras que eu fiz das cotas do CPTS11. Comprei mais algumas cotas do CPTS, aumentei as minhas posições nesse fundo imobiliário. Eu tinha aí 200 cotas e agora eu tenho 230 cotas do CPTS11. Será quanto que eu ganho de dividendos? O CPTS pessoal, que teve um desdobramento aí, ele custava na faixa de R$ 88 a R$ 89. Então com esse desdobramento ele passou de uma cota a ser 10 cotas. Então as cotas do CPTS aí passou a custar cerca de R$ 8,90 a R$ 9,00, mais ou menos nessa faixa aí. Sobre esse desdobramento eu gostei bastante, pois isso facilita muito no reinvestimento dos dividendos. E também qualquer R$ 10,00 aí que a gente tem, a gente pode estar comprando aí mais uma cota do CPTS11. Antes a gente precisaria ter aí R$ 80,00, R$ 90,00 para comprar uma cota aí do CPTS11. Com esses mesmos R$ 80,00 a gente vai comprar aí cerca de 8, 9, 10 cotas aí do CPTS11. Gostei muito desse desdobramento. Agora também o fundo vai ter mais liquidez. Então vai ser mais fácil estar comprando aí as cotas do CPTS11. E nesse vídeo também, pessoal, eu vou estar trazendo aí para vocês algumas simulações para a gente receber aí R$ 500,00, R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 do CPTS11. Será quantas cotas a gente precisa comprar? Quanto que a gente precisa investir? Então fique comigo que eu vou estar trazendo tudo aqui na prática para vocês. Eu já peço a honra aí do seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações. aqui no canal, eu estou sempre trazendo conteúdos de investimentos, finanças, bolsa de valores, sempre com o intuito de ajudar vocês. E agora, pessoal, eu estou aqui na corretora Clear, que é por onde eu faço os meus investimentos. E ainda sobrou um saldo em conta aqui de R$ 995,56. Eu já fiz as compras aí do CPTS11 e também comprei duas cotas do GAUG11. E na minha carteira hoje, pessoal, eu tenho aí R$ 27.345,34. A minha carteira está se valorizando aí R$ 58,99. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as compras que eu fiz. Vamos aqui em ordens. Então, pessoal, eu comprei 30 cotas do CPTS e comprei duas cotas do GAUG11. Eu vou clicar aqui no CPTS para vocês verem. Então, pessoal, eu comprei 30 cotas do CPTS11. Comprei no dia 4 de 10 de 2023. O preço médio de compra foi R$ 8,72. E o valor executado foi de R$ 261,60. Vou mostrar aqui agora para vocês o CPTS11 na minha carteira. Agora, pessoal, eu estou aqui na minha carteira. Vamos lá agora no CPTS11. E agora, pessoal, eu estou aqui com o CPTS11. No momento eu tenho 230 cotas do CPTS. O CPTS está se desvalorizando aí na minha carteira. Vou clicar aqui nele. No momento atual, o CPTS está custando R$ 8,77. O meu valor aplicado no momento é de R$ 2.019,40. Eu tenho aí uma quantidade de 230. O meu preço médio está em R$ 8,89. E eu estou com prejuízo aí de R$ 25,95. E agora, vamos lá para o investidor 10. Eu vou mostrar um pouco do CPTS11 para vocês. Agora, pessoal, eu estou aqui no site do investidor 10 com o CPTS11. No dia que eu gravo esse vídeo, o CPTS está custando R$ 8,78. O DI médio anual, que é o dividendo de yield médio nos últimos 12 meses aí do CPTS, está em 10,58%. O PVP do CPTS é de 0,98. Está sendo vendido aí 2% mais barato. A sua liquidez média diária, que é a facilidade para você comprar e vender as cotas do CPTS, é de R$ 11,10 milhões. E o CPTS já teve uma valorização nos últimos 12 meses de 6,68%. E esse aqui, pessoal, é uma simulação. Se a gente tivesse investido aí R$ 1.000,00 há 5 anos no CPTS11, hoje a gente teria R$ 1.245,39. O valor considera o reinvestimento dos dividendos. Cotas emitidas tem R$ 317,828,129. O valor patrimonial por cota, que é o valor justo aí do CPTS11, é de R$ 8,99. O seu valor patrimonial é de R$ 2,86 bilhões. E o último rendimento aí do CPTS11 foi de 0,08 centavos por cota. E aqui, pessoal, é um pouco sobre os dividendos do CPTS11. O seu DI atual é de 10,58%. E o seu dividendo yield médio em 5 anos está em 143,25%. Mas vamos ver aqui os dividendos do CPTS11. Então, as que são as últimas datas com, as últimas datas de pagamento. E os valores aqui, que foi de 0,079, que antes era de 0,79 centavos. Só que agora teve o desdobramento aí do CPTS11. Então, ele sempre mantém aí de 70 a 80, mais ou menos. Vamos lá para a planilha e vou mostrar um pouco das minhas metas e de quanto que eu estou recebendo de dividendos do CPTS11. E agora, pessoal, eu estou aqui com a planilha, que é por onde eu organizo os meus fundos imobiliários. Coloco aí as minhas metas. Eu estou aí agora com o CPTS11. Eu tenho 230 cotas, como vocês podem ver aqui. E olhando pelo último rendimento, eu tive um rendimento aí de 0,89%. O meu preço médio está em 0,089 centavos. O meu valor de compra, que é o meu valor investido, é de 2.044,70 centavos. O meu último rendimento aí foi de 0,18,17 centavos. E aqui está as minhas metas aí do CPTS11. Já bati aqui duas metas, que foi a meta de 5 reais e a meta do número mágico. O número mágico aí é mais ou menos quanto de dividendos você recebe. Com esse mesmo dividendo, você já consegue comprar mais uma cota desse mesmo fundo imobiliário sem tirar dinheiro do seu bolso. Simplesmente com os dividendos que ele te dá, você compra mais uma cota. Então, para me alcançar os 5 reais, eu precisaria de 64 cotas. Eu alcancei as 64. O número mágico seria de 115 cotas. E agora eu estou em busca aí da meta de 25 reais mensal, 50 reais mensal. Eu preciso chegar aí a 317 para alcançar 25 reais mensal. E para me alcançar 50 reais mensal, eu preciso de 634 cotas do CPTS11. E aqui embaixo a gente pode fazer algumas simulações, mais ou menos quanto que a gente pode estar recebendo aí de dividendos. Vou fazer uma simulação aqui, mais ou menos quantas cotas que a gente precisa para a gente ganhar aí cerca de 500 reais, para a gente ganhar aí mil reais e dois mil reais. Mas eu vou colocar aqui alguns números aqui para vocês verem. Para a gente alcançar aí as 500 reais mensal, como aqui os 50 reais mensal eu preciso de 630 cotas, é só a gente fazer aí vezes 10 e vamos colocar aqui 6.340 cotas para a gente ver quanto que dá. Então dá exatamente aí mais ou menos 500 reais. E para a gente alcançar os 500 reais aí, a gente precisa investir aí 56.362,60 reais. Para a gente alcançar aí mil reais, é só a gente dobrar isso aqui. Então com 12.680 cotas vai dar um rendimento aí de mil e um reais e 72 centavos. Até passou um pouquinho aí. E aí a gente precisa investir aí 112.725 reais e 20 centavos. Para a gente alcançar aí 2 mil reais, é só a gente dobrar isso aqui de novo. Eu vou colocar aqui 25.360 cotas. Então que dá um rendimento aí de 2.003 reais e 44 centavos. Até passou um pouquinho aí também. E a gente precisa investir aí 25.450 reais e 40 centavos. Lembrando pessoal que essas simulações aqui eu estou fazendo aqui utilizando o meu preço médio e também o meu rendimento que é de 0,89%. Isso nas cotações que eu tenho aqui, que eu comprei, entendeu? Então isso aqui pode mudar. Você pode comprar mais caro, você pode comprar mais barato. Quanto mais barato você comprar, maior você terá um rendimento. E se você comprar mais caro, você terá um rendimento menor. Isso aqui se trata de renda variável. E rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. No próximo mês aí o CPTS pode divulgar um dividendo maior ou pode divulgar um rendimento menor. Então isso aqui é apenas uma simulação. O CPTS pessoal é um fundo imobiliário aí que eu tenho desde 2021. Já recebi muitos dividendos desse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que eu gosto muito. Não é à toa que já tem basicamente mais de dois anos aí que eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por me assistir. Que Deus lhe abençoe e abençoe toda a sua família. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Fui! Fui!